A imagem ao vivo, por favor, da PR-445, ali pertinho da CNT, pertinho ali do Hotel Londra Star, quase chegando na UEL, tá? Como é que é, Presuntinho? Vixe! Ah, em frente ao Grêmio da Cacique, verdade. Ó, esse é o carro que sobrou de um engavetamento com nove veículos hoje cedo por ali. Por enquanto só tá esse carro, vão tirar, daqui a pouquinho tá liberado por completo esse trecho da pista. Mas me dá as imagens do início da manhã. Diz que um carro parou do nada no meio da pista, o motorista parou e começou. Teve carro que subiu na mureta que divide as pistas. Um carro parou, veio o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono. Foram nove, nove carros envolvidos nessa batida, nesse engavetamento bem cedinho. Eu digo sempre, né? A 445 é uma avenida. É mais fácil você sair aqui, por exemplo, da Zona Sul pra ir pra Zona Oeste, pegar Turtomas, pra ir pra Avenida Brasília. É mais fácil você ir pela 445 que por dentro da cidade. Então isso complicou bastante as coisas. A Ana Contrato esteve lá e traz os detalhes. Destruição total. Dos dois lados da pista, lataria amassada, parabrisas estilhaçados e até carro pendurado no guardirreio. A sequência de acidentes envolvendo nove veículos foi na PR-445 no sentido Cambé-Londrina. De acordo com o motorista desse Gol Branco, tudo começou quando o condutor do Onix, que aparece nesse vídeo, freou de repente. Estava indo trabalhar e daí do nada estava um rapaz na minha frente, de um Onix, ele freou de praticamente chegar a parar na pista, né? Daí eu vi que ia bater, grudei no freio do meu carro. Freiei, ele saiu arrastando, eu puxei o freio de mão e mesmo assim veio a bater no carro dele. Daí a mulher do carro preto ali conseguiu frear, nem chegou a bater atrás no meu carro. Só que o rapaz do carro vermelho veio, bateu no dela e subiu na mureta. Logo atrás dele, outros três carros também não conseguiram parar e bateram. O Corsa foi o mais prejudicado. O motorista desse Corsa vermelho conta que estava indo para o trabalho quando tudo aconteceu. Foi tão rápido que ele só se deu conta quando o carro já estava assim, ó, pendurado aqui no guardirreio. Ele só teve tempo de escorregar pelo banco e descer pela porta do passageiro. Ele estava sozinho e não se machucou. Já a motorista dessa Tracker preta estava com um bebezinho de colo, filhinho dela, indo trabalhar. Ela disse que se assustou bastante quando percebeu que não ia conseguir evitar a batida. Eu estava vindo na rodovia, indo ao sentido do trabalho, aí o carro da frente freou, aí eu consegui frear. De imediato eu já olhei pelo retrovisor para ver se os carros de trás iam conseguir frear. Daí foi quando eu senti o impacto. Graças a Deus ninguém se machucou, meu filho está bem, está bem. Só foi o susto mesmo, né, da batida, do impacto que aconteceu. Os motoristas que seguiam alguns metros atrás pela mesma pista se assustaram com a cena e também tentaram parar, o que causou um segundo engavetamento. Olha só, esse HB20 aqui, outros dois Corsas e um Gol que estão lá para trás, foram batendo um atrás do outro. Os motoristas conseguiram trazer os veículos aqui para o acostamento. Agora, a pergunta que está todo mundo se fazendo é a seguinte, quem é que vai arcar com tanto prejuízo? O rapaz do ônibus não quis esperar aqui e foi embora. Ele chegou a descer e ainda discutiu com você? Isso, ele desceu do carro dele e veio me questionar. Ah, mas não sei o que, bateu no meu carro. Eu falei, irmão, você parou na pista, você não para? Eu não tinha batido. Não, mas não sei o que, não sei o que. E aí querendo me cobrar, querendo que eu... Ah, você não vai pagar, não sei o que. Eu falei, vamos esperar a polícia chegar, vamos ver o que dá. Se for levar meu carro, leva. Aí um rapaz estava aqui em volta e falou para mim, tira a foto da placa do carro dele. Aí eu fui tirar a foto da placa, a mulher dele veio meio num tom de querendo me ameaçar. Ele falou assim, se você está querendo arrumar confusão, você vai arrumar. Eu falei assim, eu não estou querendo arrumar confusão, eu só vou tirar a foto. Daí vieram aqui, tiraram a foto da placa do meu carro também, montaram no carro e foram embora. Falou que era Uber e foi embora. E agora você ficou com esse baita prejuízo? Infelizmente, fiquei com esse prejuízo aí. Esperar a polícia chegar e vamos ver o que acontece. Um baita de um prejuízo e atenção, imagem ao vivo de lá. Agora o Rafael Machado está no local, parece que o Guincho chegou para remover o último veículo envolvido nesse engavetamento e aí liberam, inclusive, o acostamento da pista. Rafa, mas eu me impressionei porque teve carro que subiu na mureta que divide a 445. Para você que está chegando agora, está aqui pertinho da UEL, pertinho do Grêmio da Cacique, em frente ali à CNT. Rafael Machado. Exatamente, Juliano. O Guincho chegou há pouco aqui na PR445. Esse Corsa é o último dos moicanos, né? Digamos assim. É o último carro que restou deste engavetamento. Ele está sendo guinchado neste momento. A gente percebe que os danos foram grandes, principalmente na parte frontal do veículo. Olha só, a roda ali dianteira completamente arrebentada por conta deste engavetamento. Então, agora ele vai ser guinchado, vai ser levado aí para uma oficina. Mas fica o prejuízo, realmente, né, Juliano? Para essa... Desculpa. Essa pergunta que a Ana acabou colocando na reportagem dela. Quem vai pagar esse prejuízo todo, né, Juliano? É uma pergunta que, eu acredito, não vai ter uma resposta. Realmente, os proprietários vão ter que aí se acertar para poder pagar os danos causados por este engavetamento. Mas a pista aqui já está totalmente liberada. Essa pista aqui no sentido da UEL, que vai para o 5º Batalhão, a zona sul da cidade, já está totalmente liberada. O trânsito fluindo normalmente, Juliano. Valeu, Rafa. Daqui a pouco, então, o guincho já está colocado ali. O guincho vai... Olha lá, o funcionário está descendo agora ali. O motorista para poder prender aquela espécie de... É uma correia, né, que eles prendem no carro para poder puxar esse veículo para cima do guincho. Para liberar... A pista já está liberada, tá? Mas, obviamente, que não é seguro manter esse carro ali no acostamento, porque alguém pode precisar usar esse espaço aí, esse escape, numa questão de segurança. Valeu, Rafa. Imagens do nosso Enendo Piva, meio-dia e 21.